Fala pessoal, tudo beleza? Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com. Bom pessoal, pequeno vídeo aí, mais a nossa saga do No Edition. E eu mostrei pra vocês esse vídeo, tá lá no nosso canal do YouTube, Eletrônica Para Todos. Tá no nosso blog também, um documentário, tá um artigo. Agora pessoal, eu mostrei a placa montada, né? Tinha mostrado? Tinha. Então vocês veem a placa, MBZ ProMega, Wi-Fi Edition, tá? Uma placa desenvolvida pelo Marcelo Maximiano, criador e desenvolvedor, tá? Basta acessar maxblitz.com.br, tá? Maxblitz, vocês estão vendo? Então, basta acessar. Que vocês têm todo o documento dessa plaquinha. Tá aqui, ó, maxblitz.com.br. Porque ele te dá todo o esquemático, se quiser montar até em casa é possível. Só que eu falo, é uma placa bastante complexa pra montar, não muito, é possível montá-la? É. Mas, enfim. Essa placa aqui, muito boa qualidade, fabricada, muito boa qualidade. Você vê que bonito? Essa aqui em mim, eu botei os pezinhos, ó. Placa aqui merece, entende? Tá bom, a nossa Arduino também merece, mas... Uma plaquinha muito bacana. Essa aqui eu vou utilizar aqui na bancada pra teste. Pra fazer com a Arduino com ela, pra ver como se comportam com a própria Arduino 1. Tá bom? E... Queria mostrar pra vocês, ó, que essa eu identifiquei toda. Aqui vem o FTDI, né? O FTDI, pra poder conectar no USB e programar. Aqui vem o SP8266, que eu não identifiquei, mas olha aí, ó. É uma placa que já engloba, tá, pessoal? O SP8266. Uma placa Wi-Fi. Aqui tem o conversor de nível lógico CD4050, me parece. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Mas ele é um conversor de nível lógico, 5,3,3. Então tá. E eu botei esse adaptador aqui agora, porque ela funciona com 9 volts. Com 9 volts, ela funciona... Com 12 volts, ela tem conversor. Mas, eu tava ligando numa fonte externa de 9, mas eu botei o adaptador aqui pra poder ligar na bateria. E o que eu fiz pra mostrar pra vocês, é eu não tinha mostrado o funcionamento dela. Então agora eu vou finalizar o vídeo mostrando o funcionamento da MBZ Pro Mega Wi-Fi, ó. Botão aqui do Reset do 8266. Reset do próprio Arduino. Aqui tá o ATmega 318p. E essa placa tem o seguinte, eu botei aqui um ledzinho, ó. Na saída D13, é o blink que vai tocar aqui. Vai piscar. Com o GND. Vocês observam que ela tem, ó. Tá ali. Então eu coloquei nessa... Mas ela também tem aqui na entrada, já embutido, um outro led blink, que é o verde. Tá? Só que ele foi já aí desenvolvido pra consumir baixíssima corrente. Então, automaticamente, isso aqui vai piscar mais forte. Então é isso. Vamos ver se funciona. O que entra aqui, ó. Aqui já tem também Real Time Clock. Já tem entrada aí pro RTC. Uma placa muito bacana. Muito bacana. Vale a pena, pessoal. Não tô vendendo, não. Mas procurem o Marcelo aí. O site deles vocês vão ver. Bom, vou ligar então, pra gente finalizar. Uma bateria de 9 volts. Vagabal. Mas vamos ver se presta. Eita. Já está. Olha aí, pessoal. Que legal, né? Então funciona. Validamos a nossa Max Blitz agora. Porque eu falei que ela tá na bancada, mas vocês já me viram postar alguma coisa com ela? Alguma? Ainda vou postar bastante coisa que eu quiser com ela. Projetos com a Roduíno, com ela paralelo. Mas, entendeu? Agora não tinha feito nada. Então é isso aí. Tá rodando. Olha a área de prototipagem que ela tem embaixo. Que prototipagem? Eu digo, nem é prototipagem. É bacana. Como o pessoal lá da OCC Automação, lá de Maricá, do Rio de Janeiro, já desenvolveu a fita de LED deles. Eles controlam com os três transitores de potência aqui já na placa. Então essa placa aqui, ó. Vai embutida e pode ter certeza. Eu confio na qualidade. Então é isso aí, ó. Pessoal, o Blink. E olha aqui. Tem dois. Vou parar esse. Olha lá na placa, ó. O verdinho. Tá vendo? E aqui é o Reset, ó. Do AT Mega. Não do ESP. Olha só. Viu? Reset, ó. Então é isso, pessoal. Max Blitz. Obrigado aí, Marcelo, meu amigo, pelo presentão. Mais uma vez. Um kit bacana. Esse aqui é muito show de bola de montar. Ainda mais em placa de boa qualidade. Fica muito prazeroso montar pra quem gosta. Tá? É um bom hobby pra quem tá iniciando na eletrônica também. Comecei com montagens eletrônicas da revista, da editora Saber. Então é isso, pessoal. Placa funcionando. Ficamos por aí. Um abraço. Tá? Se inscrevam. E clique em gostei aí se gostou. Clique em não gostei se não gostou. Mas diz o porquê. Tá bom? Um abração. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle Tchau.